Olha, sobre o acabamento da embalagem de Natal, eu tenho uma dica. Essa embalagem aqui, que está do avesso naturalmente, ela vai conter um DVD. Então, ela é fechada embaixo, beleza? Vai caber o DVD direitinho, depois você vai ver. Quando nós fazemos embalagens para garrafa, se a gente franzir tudo isso aqui de baixo, a garrafa não fica de pé. Então, a gente faz o acabamento diferente. Quer ver? A gente vai no fundo da garrafa e passa um fio ao redor, puxa para franzir, mas não para fechar. Então, fica assim, ó. E com isso, você não tem aqui um acúmulo e a garrafa fica de pé. Então, essa é a dica, tá? Essa também vai ser por uma garrafa e depois você vai ver tudo prontinho. Como eu prometi, aqui estão as duas embalagens prontas. A do DVD e uma outra de garrafa. Vejam que essa de garrafa, você pode mudar as cores e fazê-la exatamente assim para um presente de aniversário, para um dia dos namorados, dia do papai, tudo isso. Então, é uma questão de cores. Você pode copiar exatamente esse listrado. Veja que aqui eu usei em cada um apenas uma cartela. Eu não adicionei ondinhas, nada. Apenas listras é suficiente. Fica bonito, é mais simples de ser feito e fica bonito também. Quero chamar a atenção que aqui está fechado, certo? E aqui está preparado, olha, como eu comentei, de fazer arredondado para não acumular tecido aqui e a garrafa não ficar de pé, tá? Então, como você pode ver aqui, ó, costura. Passei máquina de costura, depois de alinhavar. Então, é uma coisa bonita e simples de ser feita. Vamos falar sobre a utilização, ou melhor, a não utilização de cartela. E eu vou explicar por quê. Muitas vezes, mesmo quem usa cartela e a máquina é operacional nesse sentido, a gente, às vezes, quer fazer um motivo único, um detalhe, e que não dá para a gente se basear nos locais onde a máquina pré-estabelece um motivo único, por exemplo. Ou então, a barrinha que a gente vai fazer é tão pequena que não compensa perfurar uma cartela. Ou, ainda, imagine que eu quisesse fazer uma blusa e escrever no meio dela IVA. São três letras diferentes no mesmo alinhamento, ou seja, cartela nem pensar. Mas, se eu usar essa técnica, eu consigo fazer. Então, a sua máquina pode não usar cartela, talvez não compense perfurar uma cartela apenas, que é o caso do coraçãozinho, né? Eu tenho ela aqui, aqui, deixa ampliar, ó. Essa cartela está disponível para você no nosso site a partir do vídeo 31, me parece que está no ar, sobre Natal, né? Então, veja você, que são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras apenas. Então, pode ser muito mais interessante você não usar cartela, certo? E é possível. Vamos ver como? Só tem um detalhe. Existe uma diferença imensa entre as máquinas Eugin e Lanofix no que diz respeito a cartelas. Na Eugin, quem prepara a máquina para o jacarte é a própria máquina. Ela lê a cartela e, aqui de baixo, ela possui um mecanismo que seleciona as agulhas. No caso da Lanofix, não é assim. O leitor de cartelas joga para o carrinho, ele tem um pino que bate naquelas duas memórias mecânicas dele, joga para o carrinho a responsabilidade de selecionar as agulhas. Por isso, o que eu vou mostrar aqui não é válido para quem tem máquina Lanofix. É válido para quem tem qualquer modelo de Eugin. Beleza? Então, vamos lá. E eu mostro porque me parece que a quantidade de pessoas que tem Eugin é consideravelmente maior. Então, vai ser útil para muita gente. Eu falei que a máquina Eugin seleciona as agulhas, ela mesma, o mecanismo dela. O carrinho não faz isso. O que o carrinho faz? Ele pega o fio, os fios, no caso de ser um jacarte, e ele dá esse fio, ou o fio certo, para as agulhas que a máquina tiver selecionado. Então, ele sabe que a agulha que tiver para frente vai receber o fio, que a gente chama de do desenho, né? Que é a cor que a gente quer que o desenho tenha. E o fundo é a cor principal que está no alimentador principal. Ora, se o carrinho é apenas um, vamos dizer assim, o que obedece ao que a máquina estipula, nós podemos substituir o trabalho da máquina. Então, eu posso selecionar as agulhas que eu quiser, e o carrinho vai obedecer. Isso me permite fazer qualquer desenho aqui. Então, veja você. Nós vamos fazer o coração, que é, como a gente já viu, ele tem apenas oito carreiras, certo? Então, eu vou colocar aqui o meu celular, se eu conseguir, no equilíbrio deu. Então, eu vou selecionar, eu vou fazer dois corações, vamos primeiro ver a largura dele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos de largura. Então, eu não quero que chegue no final. Eu vou fazer aqui, vou fazer aqui, três, seis, nove. Nessas nove, e vou fazer aqui, nessas nove. Três, seis, nove, tá? Então, qual é a agulha do meio aqui, pra ser a primeira, o pontinho? Tira três, tira três, tira essa e tira essa. Então, essa aqui é a agulha do meio. Tira três, tira três, tira um de um lado, tira um do outro, fica essa do meio. Então, eu tirei quatro agulhas de cada lado, então, eu sei que vai caber aqui, vai caber aqui. Vamos fazer o desenho. Normal, pega o fio, eu quero fazer um coração vermelho, aperta o MC. O que que acontece? Nesse momento, o carrinho sabe que as agulhas selecionadas receberão a cor que estiver estipulada para o desenho, no alimentador secundário. Então, eu vou tecer. Veja que teceu. Agora, eu vou pegar a fileira seguinte da cartela. São três agulhas, então, eu pego, sendo que a do meio nós tecemos. Então, eu pego três agulhas e três agulhas. Veja que eu tenho que puxá-las para a posição D. Certo? Então, que é a posição onde o carrinho vai trabalhar o vermelho. Mas, aqui um detalhe importante. Se eu tecer agora, o fio vermelho vai criar aqui quase que um buraquinho, porque ele vai iniciar no meio do trabalho. Então, isso é muito comum e motivo único a gente ver buraquinhos ao redor do desenho. Como eu não quero, eu vou amarrar o fio vermelho. Eu vou fazer ele tecer primeiro na agulha de borda. Para que, quando ele chegar aqui, a malha apareça uma continuidade e não haja o buraquinho. Então, eu vou tecer. Estou contando carreiras, porque eu estou fazendo um jacar normal. O celular fecha. Próximo. Mais uma agulha de cada lado. Serão cinco agora. Então, três, quatro, cinco. As mesmas três, mais uma de cada lado. E a agulha de borda. Vamos tecer. Teceu. Próximo. São sete pontos. Três, seis, sete. É mais um de cada lado. As mesmas. As mesmas. E mais uma de cada lado. Como está no desenho. Como está aqui no desenho. Então, vamos puxá-las bem pra frente, bonitinho, na posição de... Opa, agulha de borda. Teceu. Mais uma vez. As mesmas sete agulhas. E mais uma de cada lado. E mais uma de cada lado. São três, seis, nove. Estamos na parte mais larga do coração. Opa, agulha de borda. Agora, repete-se novamente as nove agulhas. É a única repetição que tem nesse desenho. Então, vamos repetir. Agulha de borda. Sempre a primeira. A última não precisa, tá? Próxima. Quatro agulhas no final. Quatro. Quatro. Fica só uma não selecionada. Então, quatro e quatro. Agulha de borda. Agora, das quatro que teceram de cada lado, eu vou ficar só com as duas centrais. Então, eu tiro essa, tiro essa, tiro essa e tiro essa. Mais pra frente um pouquinho. Então, vão ser as duas de... Aqui, esta e esta. Fica três no meio, três no meio, ó. Beleza, tá? Tem que cuidar pra você não selecionar. Assim, ó. Tá muito pra trás. Ele vai jogar. Você tem que botar certinho. A gente calcula pela lingueta. A lingueta pode até passar um pouquinho. Tá? Aí é o ponto bom. Agulha de borda. Terminou o desenho. Terminou. Então, o que que eu faço? Desligo o botão MC. Tiro o meu fio vermelho. Vou prender ele aqui na borda pra facilitar depois. Duas carreiras. Vou fazer... Vou fazer... Uma listra. Só que aqui eu vou cortar o fio que eu fiz antes, a listra. Vou fazer uma listrinha verde. Tá? Bota o fio branco. E aqui você vai tecer quantas que você quiser. Tá? Vou tirar pra mostrar pra você. Aqui está o nosso coração. Tá? Aqui eu tenho uma sujeira vermelha. Pronto, ó. Aqui está o nosso coração. Aqui as agulhas de borda que nós usamos pra tecer o vermelho. Depois, na costura, elas desaparecem e ficam no avesso. Então, você pode perfeitamente fazer isso aqui sem precisar perfurar a cartela. Beleza? Existe ainda a situação em que a pessoa... Ou tem, no caso de uma Lanofix, seria o caso. Ou ela tem uma máquina que não funciona bem. Ela tem dificuldade com os botões. Alguma coisa do tipo. Máquina que não tem cartela. Tá? Também pode fazer isso aqui. Eu vou mostrar pra você. Enfim, eu usei aqui uma listrinha amarela pra diferenciar do que nós fizemos sem o uso de cartela, mas usando o recurso do carrinho. Aqui, agora, nós vamos fazer uma coisa que, naturalmente, é um pouquinho mais trabalhosa, mas que também funciona. A primeira coisa é que você precisa ajustar o carrinho da máquina para que ele passe por cima do trabalho sem derrubá-lo e sem fio. Então, este é o recurso do deslizar. É muito útil. Eu espero que você saiba disso e que isso se ensina normalmente no manejo. Então, aqui, no caso, eu vou acionar ao mesmo tempo, não um e o outro, ao mesmo tempo, os dois botões do deslizar, que, no caso da Eugene, a gente chama de parte. E na Lanofix é o deslizar. Então, com esses dois botões acionados, a gente pode passar o carrinho por cima do trabalho. Ele não vai atuar sobre as agulhas em trabalho. Note que isso é um tipo de suspensão de agulhas. Só que, quando a gente puxa ela para frente e suspende, aciona, desliga a chamada automática, é uma situação oposta. Aqui, nós estamos suspendendo as que estão na posição de trabalho. Então, com isso, o que não estiver na posição de trabalho, o carrinho vai tecer. Então, pense no seguinte, que coisa maravilhosa. Eu posso escolher as agulhas que eu quero tecer e ele não vai mexer nas outras. Então, vamos fazer o mesmo coração usando o vermelho também. Aqui eu vou colocar agora o coração em outra posição, só para diferenciar um pouco. Aqui e aqui. Eu fiz na agulha 12 da direita e na agulha 12 da esquerda. Então, eu selecionei, eu quero tecer em vermelho. Portanto, eu vou colocar o vermelho e vou tecer. Olha isso. Teceu apenas essas duas agulhas. Agora, eu quero tecer, quer dizer, eu não quero tecer, eu tenho que pegar o fio branco para fazer o fundo. Então, eu tenho que voltar com o carrinho para cá. Ele não vai tecer porque não tem nenhuma agulha selecionada. Tem que desligar o contador de carreiras, tá, gente? Isso é muito importante. Então, eu vou deixar o meu fio vermelho aguardando. Vou colocar o branco e tenho que tecer. Tudo o que não teceu, posso até puxar assim para frente, ó. Se eu quiser. Claro que a chamada automática não pode estar desligada, tá? Tem que estar ligada. Então, aqui ele vai tecer o fundo agora. Quer ver? Teceu o fundo. Não é maravilhoso? Agora, eu tiro o meu fio branco deixo ele na espera e vou tecer a próxima carreira do vermelho. Vermelho e a agulha de borda. Então, eu pego o fio vermelho, coloco no carrinho. Aqui tem um fio solto. Desculpem. Vou tecer. Vou tecer. Teceu. Três aqui, ó. Três e três. Beleza? Seguro o fio, levo o carrinho para o outro lado porque eu tenho que pegar o fio branco. Boto o fio branco nele e vou selecionar as agulhas todas que não teceram em vermelho. Beleza? Teço. Teceu normal. Duas carreiras até agora completas. Tiro o fio branco, boto o fio vermelho. Agora, vão ser cinco agulhas, as mesmas três, mais uma de cada lado. Certo? E a agulha de borda. Vamos tecer. Já tiro o fio, teceu normal. Aqui eu transei o fio, mas isso não faz mal. Volto, volto, não tem nenhuma agulha selecionada, então, ele não derruba. Boto o fio branco e vou selecionar aqui as agulhas que não teceram em vermelho, né? Que não teceram. Teço. Pronto. Outra carreira completa tecida. Próximo fio vai ser o vermelho. Desculpem, aqui eu bati na câmera porque eu preciso prender o fio. as mesmas cinco agulhas, mais uma de cada lado. É o desenho do coração que tá aí na cartela que você pode a agulha de borda. Vamos tecer. Beleza? Teceu? Beleza. Leva o carrinho. Não tem nenhuma agulha selecionada. Leva o carrinho. Então, bota o fio branco, sempre o fio no alimentador principal, tá? Aqui não tem apertar botão de jacar, nada. Ele continua no deslizar. Vou selecionar as agulhas que não teceram em vermelho. beleza? Ó, ficam sete e sete. Teceu. Prendo o fio branco, coloco o vermelho e vamos agora as mesmas sete e mais uma de cada lado. Pronto. Estamos na parte mais larga agulha de borda. Teça. Tiro o fio lá, vou eu bater aqui na câmera de novo. Nenhuma agulha selecionada. Volto, porque eu tenho que buscar o fio branco. então agora vamos selecionar tudo o que não teceu em vermelho e vamos tecer. Teceu. Solta o fio vermelho, prende o branco, bota o vermelho aqui, prende o branco. Tem que cuidar para não trançar eles. E vamos repetir as mesmas nove agulhas do vermelho, porque essa é a parte mais larga do desenho. Agulha de borda. Teceu. Tiro o vermelho, nenhuma agulha selecionada, vou buscar o branco. estamos quase no fim do coração. Vamos ver como é que isso vai ficar. Teço com todas as que não teceram em vermelho. Beleza? vou botar o fio vermelho, fico com o branco preso. Vamos ver agora no desenho aqui. quatro agulhas de cada lado, então, as quatro de fora, as quatro de fora. Fica uma só, fica uma só para trás para tecer no branco. Agulha de borda, teceu. Eu quero que você pense na utilidade disso em pequenas cartelas como essa. Aqui, a agulha do meio que não teceu antes, temos que lembrar de trazê-la. Gente, perceba o seguinte, eu selecionei as agulhas para tecer o branco, mas eu esqueci de trazer o carrinho para cá antes, quando as agulhas estavam todas na posição de trabalho. E agora, o que eu vou fazer? Pense o seguinte, se eu acionar a chamada automática desligando ela, eu vou conseguir trazer esse carrinho. Então, eu vou acionar a chamada automática para não tecer essas que eu puxei para frente e ele está no parte que não vai tecer as que estão atrás. Então, eu consigo com isso trazer o carrinho e não derrubar nada. Percebeu? Então, se você esquecer, lembre-se que é possível. Dá para trazer o carrinho manualmente, mas não é necessário. Você pode simplesmente acionar a chamada automática. então, eu tenho as duas posições isoladas, o carrinho não vai trabalhar com elas e eu posso passar ele de lá para cá. Aqui, agora, eu tenho que fazer o que? Ligar de novo a chamada automática para ele tecer o branco que eu preciso. Então, vamos lá. Ó, agora, teceu o branco. Beleza? Então, a gente pode esquecer, a gente pode errar sim, tá? Então, agora, eu vou pôr o vermelho. Porque agora, nós vamos tecer com essas duas, daquelas quatro que teceram, as duas do meio são selecionadas, então, nós vamos manualmente selecioná-las para frente, tá? Pode ser para frente aqui no caso, não precisaria. Não precisaria, pode ser assim. Agulha de borda. Tecemos as vermelhas. Agora, vamos para lá buscar o fio branco. Selecionar tudo o que deve tecer em branco. Aqui no meio, agora, são três, três, pela cartela, pelo desenho da cartela. Ó, vamos conferir aqui. Só duas vermelhas que tinham tecido, então, eu tenho três brancas no meio, tá? Aqui, ó, as três brancas do meio e as três brancas do meio. Uma de cada borda, essa uma aqui, ô, telefoninho ruim, essa uma aqui, agora, vai tecer em branco, então, ela já tá aqui, ó, que ela teceu em vermelho, vai tecer, ó, aqui, tinha uma uma seleção errada, ó, faltava essa agulha, é só duas, é só dois furos, os últimos, de cada lado. Tem que conferir, prestar atenção. Agora, vamos tecer o branco e terminou o nosso desenho. Desligo o parte e vou tecer aqui duas carreiras gerais. Vou cortar o fio vermelho, vamos fazer duas em amarelo pra ficar diferenciado, algumas em branco, e vamos retirar o trabalho da máquina pra você ver como ficou. Aqui está o nosso coraçãozinho, o mesmo coraçãozinho tecido antes. Beleza? Você já pode fazer. pense nas possibilidades só usando o sistema de deslizar. É muito útil isso na máquina. São dezenas de situações onde você pode usar esse recurso, incluindo fazer um desenho. Pense, poucas carreiras, são apenas oito carreiras. Então, é um trabalho que vale a pena, mas existem muitos outros desenhos pequenos assim, que servem perfeitamente para enfeitar um presente, criar embalagens maravilhosas, tudo depende de capricho e bom gosto. Então, use a sua máquina de tricô, treine isso pra sair um desenho certinho, bonitinho, caprichado, vale muito a pena. Tente, treine, faça, experimente. Tá aí o vídeo, você pode olhar quantas vezes quiser, comparar, se tiver alguma dúvida, você pergunta. Então, a nossa dica para você aproveitar o Natal. Falando em Natal, um grande abraço e um feliz Natal pra você.